Olá! Após muitos pedidos resolvi gravar esse vídeo para você que tem dúvidas sobre o suplemento emagrecedor Forte Fit Caps. Já te adianto que tem um alerta muito importante para te fazer. Por favor, fique até o final do vídeo para não perder o seu dinheiro. No site diz que Forte Fit Caps é um suplemento 100% natural que age de dentro para fora, destruindo até a gordura mais profunda do seu corpo, fazendo com que você perca muito peso em poucas semanas e sem efeito sanfona. Sua fórmula ajuda a acelerar o metabolismo e a saciar a fome. Pois as vitaminas contidas no Forte Fit Caps agem diretamente pela corrente sanguínea, auxiliando o bom funcionamento físico e ajudando o corpo a emagrecer. Contém ingredientes poderosos como cromo, spirulina, psylium, quitosana, maltodestrina e guaraná. Forte Fit Caps é autorizado pela Anvisa. Seus componentes são 100% naturais, sendo totalmente seguros e permitidos pelos órgãos regulamentadores. Não possui efeitos colaterais, apenas é recomendado que grávidas, mulheres em período de amamentação, e pessoas que estejam passando por algum tipo de tratamento. Consultem seu médico para iniciar o uso. Eu venho usando Forte Fit Caps há dois meses e minha experiência tem sido muito positiva. Venho em um processo de emagrecimento há bastante tempo, mas mesmo com alimentação balanceada e exercícios eu não via mais diferença na balança. Sentia meu corpo muito cansado e lento, e sofria muito para controlar minha fome. Após ver um anúncio no Facebook, resolvi testar e por isso vim compartilhar minha experiência com vocês aqui nesse vídeo. Após começar o uso de duas cápsulas todos os dias, 30 minutos antes do almoço e jantar, venho me sentindo muito mais disposta. Consegui reduzir bastante medidas e consegui perder mais de 8 quilos nesse período de uso, o que para mim foi muito gratificante pois eu me esforçava bastante, e mal perdi 1 quilo ao mês antes de usar Forte Fit Caps. O que me fez realmente tomar a decisão de testar foi a garantia que o fabricante oferece, que é de 30 dias. Ou seja, você pode usar o produto durante esse período, e não estiver satisfeito com os resultados, eles devolvem todo o seu dinheiro de volta. Uma segurança a mais, pois sabemos que cada organismo é único e reage de uma maneira diferente. Mas atenção ao que vou te falar aqui para você não perder seu dinheiro. Forte Fit Caps, só pode ser vendido no site oficial do fabricante. Minha colega de trabalho começou a ver os meus resultados e me pediu a indicação do remédio que eu estava usando para emagrecer tanto em pouco tempo. Eu indiquei a ela, porém ela não esperou que mandasse o link do site oficial e comprou no Mercado Livre. Infelizmente, ela teve problemas para receber o pedido, e quando chegou vimos que era um produto falsificado, devido ao grande sucesso de Forte Fit Caps. Algumas pessoas agem de má fé e falsificam. Cuidado! Você pode perder o seu dinheiro e colocar sua saúde em risco. Vou deixar aqui abaixo o site oficial do fabricante caso você também queira experimentar, e ter resultados incríveis assim como eu tive. Foi por esse motivo, na verdade, que resolvi fazer esse vídeo, para ajudar as pessoas a não caírem em golpes. Pois o próprio fabricante deixa claro no site, que a comercialização do produto, só pode ser feita no site oficial. Caso tenha alguma dúvida deixe aqui nos comentários que ficarei muito feliz em te ajudar.